O que é o Pedal? Vamos fazer um pedalzinho gostosinho aqui pela região de Ribeirão Pires. Curtindo o verde verdejante das coisas verdes. Pedalzinho bacana, trocar uma ideia de se distrair, bater um papo, não é? Sempre é gostoso. A reta que é? Olha a reta ali. Para. Sempre. O que aconteceu aí, Bandeco? Tava vindo embaladão ali. Aí eu dei a marcha aqui. Você errou a marcha? Eu tava clipado. Se tu ia cair, eu parei. Você parou? Tá esperando o negócio. Tá suave? Você é mentiroso pra caramba. Eu sei que eu faço pior. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Nossa, você é muito galáctico. Nausina chupeta. Olha? Nausina chupeta. Nausina chupeta? Suado. Delícia. Tranquilo? Alguém falou em chupeta? Você já virou a câmera? Opa. Tem água na boca. O cara tá falando. Tem água na boca, né? Fala até com a boca cheia. Aqui até chorreu aqui. Babei. Nossa, eu vim falar chupeta. E aí? Pedal legal, curtindo um pouquinho de terra. É gostoso demais pedalar, curtindo esses verdes vertejantes. O lugar é bonito, bacana demais. Tria, Tria, Tria! Ele que tá bonito também, ele enche a boca. Você gosta de encher a boca? É mais gostoso? Eu pedalo pra poder comer. Olha, rapaz, é bonito né, Wodeca? Ele é bonito, né, velho? É, charmoso, né? Perdeu a meia hora, não é não? Vira aí, vai me ver. É, magrinho, bonitinho, sorriso fácil. Japonesinho? É. Deixa a crescer um pouquinho mais aqui, fazer a alcinha. Tem o pescoço mole? Ele vai ficar com ciúme, velho. Não? Ficando junto, ó. Ah, esse aqui é a namorada dele. É a minha gaveta? É a minha gaveta. Tava mexendo na minha gaveta. Eu quero ir na chácara do lobo. Você quer lobo? Lobo mau. Lobo é mau, né? Lobo mau, mau. Caramba. Ou pode ser também um pedacinho do céu. Sabe por quê? Por quê? Vou te levar para o paraíso. Não! É pra lá ou pra cá? O pessoal não sabe o caminho, né, Ricardo? Então, é pra lá ou pra lá? Eu tô falando que é pra lá, mas daí todo mundo fala que é pra cá. Não, mas confia em mim, é pra cá. Todas as placas são pra lá. A gente vai onde não tem flaca Nós estamos meio perdidos Mas todos nos acham A culpa é do Renan Porque ele fez nós perder Ele queria mostrar um pouquinho do rolê pra nós Como é que é o bagulho Só pra dar bônus Só a gaveta tá aberta A gente errou o caminho Agora estamos se embrenhando no meio das trilhas Aqui nos matos Tentando achar o lugar correto Estamos se divertindo Não estamos perdidos Estamos do lado da estrada Estamos dando um rolê Desbravando os lugares A hora, bacana Fazer uma trilha Encontramos outra trilha Não chegamos pra que a gente queria Fazer uma vontade da gente Que ele não morder A gente fala do técnico, né cachorro Agora tem que subir aqui Até o lado do rotinho da montanha Dá pra ver meus meninos Então lá em cima É delícia Lá de aí tá tranquilo Gostoso Gostoso? Tá gostosinho? E agora é o término daquela bela subida Com esse vislumbre maravilhoso Das montanhas De casinhas e chacrinhas Que subidinha Mas nós estamos vivos Graças aos bons deuses Estou aqui com o meu queridíssimo amigo Dom Van Der Dom Cara, é alto isso, hein? É alto demais, né? Pra que que nós sobe? Pra descer depois E aí, Gordo, como é que foi nosso parceiro hoje? Foi gostosinho Bora perguntar pra ele Por que foi gostosinho? É que nós Desbravou lugares novos Eu mostrei os novos eucaliptos pra ele O desbravamento dele é Se perder Só um pouquinho, né? Só um pouquinho Ficamos no ponto lá Falei, Gordo Fiquei pra esquerda Tenho certeza Ele não Porque eu também tenho certeza Que pra direita Falei, rapaz É a esquerda Ele também falou que era a direita Então tá bom, então, Gordo Vamos Confiei nele, né? Rapaz, descemos Contamos um Descemos Contamos umas veiaradas Perguntamos Os velhos rios da nossa cara Os velhos rios Falei que a rua é sem saída Olha, trilha sem saída Contamos um povo de cavalo O povo falou, não Tá errado Pode voltar de novo Tem que voltar quando Vocês precisam descer A gente desceu uma descidinha Cara, deliciosa Ter que subir de novo Rodamos, rodamos, rodamos Aí, o que que estamos de novo? Os caras de cavalo de novo Aí, perguntamos Aí, perguntamos Aí, o cara olhou pra nós Falou Oi, estamos perdidos Aí, falou Ah, é você de novo? Aí, ele de novo Ele falou Ah, não Pode ir ali, ó Vai, vira direito Desce, pá Para ele vir Chegou no eucalipto Dizemos isso tudinho Chegamos no eucalipto Errado Não é o que a gente queria Cortaram, cortaram Aí, chegava lá Esse imbecil Aí, eu falei Mano, não é aqui não, gordo Aí, o gordo falou Não, olha pra sua esquerda Que cortaram Aí, o idiota que eu sou Eu peguei pra você procurar Eucalipto com a cortada Não tinha nenhum tronco cortado 5km de eucalipto Beleza Fala, vamos dar uma volta Demos uma volta Então, aconteceu Tava errado Cheio de lama Cachorro que ele mordei nós Enfim Nós achamos o que a gente queria Mas achamos uma rota diferente A aventura foi legal Foi uma boa aventura Gostei, gostei Quando vocês quiserem fazer Primeiro rolê dele de trilha Aqui, ó Primeiro rolê dele gostou Mas já tá O dele é o primeiro Com o nosso aqui Acho que não vai voltar tão cedo É Veja bem Quando ele descobrir Que é o gordo Que vai fazer a rota Ele vai falar Ixi Vai ficar pra lá Eu vou falar uma coisa, hein E aqui em Sércio Mais um guarda-pedala Um rolêzinho Para a gente se perder Ou se achou Achou outro lugar Outra trilha Outro local Um pedal muito legal Bacana O bom é assim Quando a gente se ferra E se diverte Não, não, Wander? Tá chique, tá bonito Delícia Levei um capote Tomou um chão Meteu a cara no meio do mato Delícia Ó Perna dupla cor É isso aí Ficamos por aqui Um beijo para todos vocês Fiquem com os vídeos De quem Faz os vídeos do pedal Após Eu dizer Tchau, tchau Vamos lá Assiste a galera aqui E mandou o vídeo aí Falou Que é gordo Meu nome é Anderson Marcucci Eu sou de Osasco E o pedal hoje Foi até Itapevi Na Cacau Show Cara, delícia Domingão perfeito Para pedalar Sucesso aí Meu amigo Um abraço Tchau Gordo Pedala Aqui quem fala Eduardo Valério Aqui de Maripurã Gordinho Você subiu Foi até o Dib Vem subir aqui O pico no olho d'água Aqui 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 é que é hard Aqui que é hard Quero ver você subir aqui Não tem negócio de vaca Nada Aqui que faz a diferença Tô te esperando Eduardo Valério Do Maripurã Beijo, amor Tchau Tchau